Boa noite, estão me ouvindo bem? Obrigado. Quero saudar os irmãos e as irmãs no nome daquele que era e que é e que advia. Pode deixar, ela não quer ficar aqui em cima, ela está estranhando. Boa, aí você travou o caminho dele, é bem pensado. É bom estar aqui com vocês, queridos, agradeço mais uma vez pelo convite, eu fico honrado em servir a Igreja Presideriana do Guaradois, uma igreja irmã aqui da cidade. É bom rever a Reverendo Fábio e tantos outros amigos que o Senhor nos deu. Trago um abraço da Igreja Presideriana Semear, igreja irmã aqui da cidade, lá da Zanorte, e é bom estar aqui com vocês. A gente tem lidado com esse tema, o pastor Milton agora há pouco nos ensinou acerca de como a gente vive em oração nesse tempo, o que é importante estar no nosso coração. E eu tenho um tema parecido, ligado à adoração também. Eu vou fazer a exposição do Salmo 73 e eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 73. Vamos atacar o mesmo problema por um outro ângulo. Salmo 73, eu peço a sua atenção para a leitura da Palavra do Senhor. Assim diz a Escritura, Salmo de Azaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba, que os singe como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fontes de que bebe a larga os sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, aos despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Bora comigo? Senhor, nós te louvamos por esse salmo glorioso. Salmo em que Asaf derramou o coração, e hoje serve de instrução para teu povo aqui. Três mil anos depois. E nós te louvamos por isso. Pedimos que nesta noite, ao considerarmos tua palavra, com teu espírito, o Senhor nos ensine. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ler e pensar sobre Marte. Sim, o planeta vermelho, Marte. De vez em quando, fico lá da varanda de casa, lá da sacada, dá para olhar e ver Marte. Tem um aplicativo que me ajuda a localizá-lo, ver onde está Vênus. Vênus é fácil de achar, né? Aquela estrela mais brilhante, parece uma estrela, mas é um planeta. E Marte tem aquele avermelhadinho dela. Gosto de ler livros de ficção científica sobre Marte. Gosto de seguir, eu sigo no Twitter, não sei se vocês seguem. O robozinho Curiosity, que está lá em Marte. O robozinho da NASA, ele tem uma conta de Twitter, você não sabia disso? Ele fica tweetando lá, ele tira uma foto da pedra e ele mostra. Olha só essa pedra legal que eu achei. E ele diz como está o clima, e ele fala o que está acontecendo por lá. Eu acho o máximo. Um dia desses eu estava lendo um livro sobre combate ao crime em Marte. Como assim combate ao crime em Marte? Calma. A premissa é simples. Se der certo o que tantos sonham de a gente conseguir levar a humanidade em grande escala para colonizar o planeta Marte, a gente vai ter que lidar com o fato de que humanos são maus. E certamente teremos de lidar com crime. O artigo começa com a frase, se os humanos um dia forem para Marte, o pior dos nossos impulsos irá nos acompanhar até lá. O planeta vermelho não vai nos livrar de assassinato, violência, chantagem, haverá sequestro, extorsão, furto. Basta passar um tempo e teremos até assalto a banco. Fiquei feliz de ver um descrente escrevendo de um jeito agostiniano e não pelagiano, consciente de o que é o ser humano. E o artigo traz diversas considerações interessantes sobre jurisdição de força policial, um monte de coisa, mas tem um aspecto que chamou muito a minha atenção. Que é o fato de que morando em outro planeta, nós teremos que recalibrar o nosso entendimento para o trabalho policial. Por exemplo, pense em como a gravidade é diferente. O mero fato da gravidade ser diferente vai mudar toda a forma que nós fazemos análises de balística, por exemplo. Vocês sabem que a polícia tem todas as análises de entender a trajetória da bala, a distribuição do sangue num tiroteio e coisas assim. Se você não recalibrar isso para a nova gravidade de um outro planeta, você não vai entender o que aconteceu. Além disso, você vai ter que levar em conta a variação de temperatura que é muito mais brutal naquele planeta do que aqui no nosso. Os ventos ferozes que varrem aquele planeta, friccionando carne e tudo que vem com isso. Facilmente também você conseguiria simplesmente matar alguém por exposição, colocá-lo ou fazer uma abertura no seu traje de sobrevivência e parecer que ele morreu de morte natural. Ou seja, para você lidar com o mal num outro planeta, você precisa recalibrar constantemente todo o seu entendimento acerca de como as coisas funcionam. Se você tentar lidar com o mal em Marte, do mesmo jeito que você lida na Terra, você vai chegar a conclusões erradas. Como a gente avalia o mal? Como a gente avalia as coisas que estão indo estranhas? Deixa eu explicar para você que aqui no planeta Terra também é assim. Você vai entender o andar do mal e do homem mal da cidade de uma forma errada se você não recalibrar o seu entendimento à luz de uma existência fora desse planeta também. Do mesmo jeito que em Marte você vai ter que lembrar da Terra, aqui na Terra você precisa ser constantemente lembrado de que os tempos ruins que a gente vive, as ações dos homens perversos, coisas ruins globais como pandemias, esfacelamento cultural, todo tipo de desordem, se você não recalibrar o seu entendimento à luz de um outro mundo, você também não vai dar conta do que está se passando. E hoje nós vamos lidar com isso. Hoje nós vamos ver o Salmo 73 nos lembrando sobre como que a gente recalibra o coração, sobre como que a gente olha para um paradigma superior de outro mundo para a gente entender o mal desse mundo aqui. Hoje espero que a Escritura te convença que perante a abundância do mal você precisa adorar frequentemente para recalibrar o seu coração. Simples assim. Essa é a mensagem. diante de toda a abundância de mal que a gente vê no nosso mundo, o que vai recalibrar o teu coração e te ajudar a ver isso direito é a constante adoração junto ao povo de Deus. A gente vai ver isso em duas partes. A primeira delas é a gente vai investigar melhor o que o Salmo fala sobre essa aparente vida fácil do ímpio, o aparente triunfo do ímpio. Olha de novo o começo do texto, os dois primeiros versos. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ah, queridos, o sucesso dos ímpios. Esse é um tema espinhoso, não é? Precisa de muita água para engolir essa pílula. Felizmente, a Bíblia nos ensina a lidar com isso. Ela tem muita instrução sobre como tratar os nossos corações. Em particular, são dois Salmos que são muito úteis e atacam esse problema de frente. Um é o setenta e três. Quer ver como vai ser fácil lembrar qual é o outro? É a numeração contrária. Trinta e sete. Trinta e sete, setenta e três. Quando você estiver com o coração incomodado, seja porque o teu colega de trabalho fraudulento se deu bem, seja porque você vê que um bandido escapou, seja porque você nota que a recompensa foi para a pessoa errada, quando o mal parecer tão abundante que nem na turma da igreja você quer estar perto, volta teu coração para a palavra de Deus. para esses dois Salmos. Eles vão te tratar. Mas eles trazem a resposta de um jeito diferente. O Salmo 37 aponta para o fato de que Deus está no controle, mesmo do que parece que não. Algo parecido com o que acontece no livro de Jó. Mas aqui a resposta é um pouco diferente. O começo do Salmo mostra a salmista Azaf sendo brutalmente honesta acerca do que se passa no seu coração. No verso 1 ele começa admitindo, ele não nega, ele fala, eu sei que Deus é bom. Eu não estou desconfiado da bondade de Deus, eu sei que ele é bom para com o seu povo. Nós, Israel, nós, o povo do Senhor, temos experimentado a boa mão do Senhor sobre nós de muitas formas. Veja, entenda, Azaf não é um ingrato, ele não é cego à providência de Deus, ele sabe que muita gente que busca o Senhor, que segue a lei do Senhor, ainda que imperfeitamente, conhece a boa mão de Deus, ele sabe disso, mas, além disso, tem algo que incomoda o coração dele. E eu acho que incomoda o seu também. Veja, é natural, é desesperar que aqueles que amam a Deus tenham coisas boas na vida. Mas tem uma coisa, e ele fala no verso 2, tem algo que, olha, foi por pouco que meus pés não se desviaram do caminho do Senhor. Faltou pouco para que meus pés não largassem essa vida de seguidor de Deus. Talvez seja a sua experiência aqui também. Talvez, diante de tantas coisas ruins que você vê, seja no seu cotidiano, no seu lar, ou na sua empresa, ou na sua escola, ou no seu coração, ou coisas que você vê na cidade, no país, talvez a própria pandemia. E você vê assim, cara, não é possível que Deus saiba o que está fazendo. Não é possível. Você viu tanta gente morrendo, você viu tanta gente perdendo a subsistência, tanta falência, você viu tanta briga de gente querida, você viu tanta desinformação, tanta mentira, você viu briga de igreja, de crente, você viu gente largando igreja por discordar da forma que a liderança estava guiando a igreja, tentando guiar a igreja nesses tempos. Talvez você tenha sentido algo muito parecido com o que a Azaf sente. À luz de tanta coisa estranha que está acontecendo, a vontade é sair. A vontade é procurar outro caminho. São muitas as coisas que podem fazer a gente buscar isso, mas especificamente o verso 3, ele explica o que era. Vamos reler essa sessão toda e ver como ele fala. Ele fala, Eu invejava os arrogantes. Tem que ter coragem para admitir um negócio desse, né? Eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. A soberba é que nem um colar para eles, e eles se vestem de violência que nem um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra o céu desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz, Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Esses são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. O salmista corajosamente admite algo que às vezes a gente não tem coragem de admitir, mas sente também. Ele olha para os homens maus, ele olha para pessoas que não seguem o caminho do Senhor. Ele tem inveja. Ele tem inveja porque parece que eles se dão bem. Parece que eles se saem na vida melhor do que nós, cristãos. É verdade isso que ímpios prosperam na vida? É verdade isso que pessoas que não têm nenhum temor do Senhor se saem bem? Sim. É verdade. Você sabe disso. Você conhece gente assim. E veja, ele não está falando aqui só de prosperidade material, não. Mas é uma vida que floresce. De fato, tantas vezes pessoas que odeiam o Senhor se dão bem. Talvez você tenha começado a ver isso já cedo na escola. Algum coleguinha seu de turma que colava na prova lá de física, de matemática, tirava 10. E você lá estudou, 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 estudou. Não vou colar, vou levar a sério. Mamãe me ensinou, meu pai me ensinou que isso é errado, que é pecado colar. Você estuda, 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 7,5. E o coleguinha colou e tirou 10. E sabe quem descobre? Ninguém. E o seu coleguinha é premiado como um dos melhores alunos da sala. E você sabe o que aconteceu. Talvez tenha começado a ir. Mas vai muito além disso. Isso acontece no seu trabalho. Aquele colega que vive bagunçando, que falta trabalho o tempo todo, que mente nas horas. Aquele até que desvia uma graninha ali, que deu um jeito de botar uma nota fria, um caixa dois, uma coisa ou outra. E você fala, uma hora esse cara vai ser pego. Esse cara não é pego nunca. E ele vai trocando de carro e melhorando a vida e faz viagens melhores que as suas e tem uma casa melhor do que a sua e tudo isso com dinheiro ilícito. E você fica assim, ué. Que coisa estranha é essa? Às vezes a gente vê um político corrupto que é pego, tudo bem, e ele acaba tendo de devolver dinheiro. Às vezes acontece. Ah, o político não sei quem teve que devolver 5 milhões. E aí você fica com aquela pulga atrás da orelha, pensando, cara, isso é o que pegaram. E o quanto nem descobriram. Às vezes o cara devolveu 5 feliz da vida, porque só descobriram 5 e não 50. E sabe, o verso 4 fala pra gente, eles vivem cheios, sem preocupações, o seu corpo é sadio. E de fato, muitas vezes a gente vê tantos cristãos que estão sofrendo com corpos enfermos, tantos cristãos sofrendo com doenças muitas, doenças seríssimas que levam ao falecimento precoce, doenças crônicas que nos atazanam a vida inteira ao longo de décadas, aquela mesma dor, aquele mesmo sofrimento. E tem tanta gente que odeia a Deus que tem uma saúde perfeita. Aqueles que nunca tomaram nem um antitérmico, parece que não lembro nem de ter tido febre a vida toda. Tem gente assim, que odeia o Senhor. O corpo deles é sadio e nédio. O que é nédio? Que negócio é esse? Veja, a palavra se refere a algo reluzente, algo engordurado. Sabe como alguma coisa engordurada fica reluzente? Aquela batatinha frita? Você pega assim, cara, deram um banho de óleo nessa batatinha, a bichinha tá brilhando. Lembra que na cultura em questão, nessa cultura hebraica, a gordura sempre era a parte boa da comida. Pessoal, uma honra era pegar a gordura. Então é essa ideia de algo engordurado, reluzente, algo assim que se destaca. O descrente é assim, ele é distinto. Não todo descrente, mas ele tá vendo muitos assim. No verso 5 ele diz, eles não partilham das canseiras dos mortais, eles não são afligidos como nós somos. E é verdade, tantas e tantas vezes a gente sofre com coisinhas no cotidiano. filas, frustrações, pneus furados, atrasos, confusões no aeroporto, no médico, no mercado, nisso, naquilo, seu carro não sai da oficina. Quando sai da oficina, chegam umas fotos do seu carro que o Detran tirou. Você fica assim, por que eles tiram tanta foto do meu carro? Não é possível. Meus planos vivem sendo frustrados, enquanto tá cheio de mau caráter, que parece que passa a vida como se estivesse numa fila só dele, não pega fila pra nada. A vida é fácil pra eles. E eles nem tão preocupados. E a gente que tenta viver certinho, meu corpo não tá sadio, eu inédio, coisa nenhuma. E se tem alguém que partilha da canseira dos mortais, sou eu. Eu não sei. É isso que a Zaf tá dizendo. E eu acho que isso ecoa um pouco no nosso coração, não? Verso 6, 7 fala, eles ficam tão metidos com isso, o descrente começa a ficar soberbo, vai ser um resultado. Ele usa a soberba, a arrogância, que nem se fosse um colar. Porque ele vive, vive, apronta, apronta, faz o mal, faz o mal, e sempre se dá bem. Ele se reveste de violência, homens violentos, fazem o que querem. Seus olhos lhe saltam da gordura. Há muitas tentativas de tradução desse trecho aqui, engraçado isso, né? Os olhos saltam lhe da gordura. A discussão sobre isso parece-me que a melhor explicação é que a Zaf está pintando uma imagem vívida. Pensa numa pessoa com os olhos esbugalhados assim, sabe? Ah, aquela cara assim, esbugalhada, aquele jeitão de, eu faço o que eu quero, eu faço o mal, eu tenho meus planos, e ninguém vai impedir, nem Deus vai impedir, eu faço o que eu quero. Sua boca corre contra o céu. Tudo que seu coração perverso imagina, ele faz. Zomba de tudo, zomba de Deus, zomba dos crentes, zomba de quem quer fazer o certo, zomba de quem quer ser honesto. Sua vida, suas palavras, se julgam intocáveis mesmo. É muito doido, mas é verdade, tem gente que simplesmente fala assim, dos seus crimes, dos seus planos perversos, abertamente. Não está nem preocupado de que alguém venha a escutar. Como diz o texto, eles desandam a boca contra o céu. Abertamente falam, isso aqui nem Deus vai impedir. Verso 10 mostra algo trágico também. Mesmo sendo eles assim, o povo se volta para eles. Não é triste isso? Muitas vezes as pessoas vão atrás de gente assim, para conselho, para ajuda, para opinião. No verso 11 ele mostra como é o coração deles. Será que Deus sabe de alguma coisa? Faço toda a maldade que eu quiser contra o povo e vivo livremente. O verso 12 traz um resumo. Os ímpios são assim, zombadores, despreocupados, abertamente fazendo e falando do mal e ainda por cima cheio de seguidores. Cheio de gente que queria ser que nem eles. Cheio de gente que os admira. Cheio de gente que fala, olha, queria levar uma vida como a do fulano. Bom, esse aqui nem aquela mulher, aquele homem. E sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Às vezes a gente olha e fala assim, não, a qualquer momento esse cara vai se dar mal. e parece que nunca só aumenta a sua boa situação. Você achava que era só hoje que acontecia isso, né? Esses tempos de incertezas quanto ao avanço do mal, queridos, eles começaram no jardim. Eles começaram lá. Todas as eras humanas. Veja, a gente está lendo um texto que tem para lá de 2.500 anos que a Zaf escreveu isso aqui. A situação mudou? Nossa cultura é diferente, mas parece uma boa descrição do nosso Brasil de hoje, não parece? Porque é uma boa descrição de todo e qualquer momento da história humana até aqui, queridos. E o coração facilmente corre o risco de desviar os pés. Esse é o nosso primeiro ponto. A maldade dos ímpios é tal e a aparente vitória deles é tal que o nosso coração precisa ser tratado. Se não, ele corre o risco de ser desviado. O custo disso no coração do justo é o que vem a seguir. Olha de novo versos 13 a 16. É justamente para a gente entender melhor isso. Ele diz, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Veja, querido, o que acontecia com a Zaf e o que acontece com a gente, a gente olha para isso e o coração de quem ama a Deus sofre. Porque sim, nós amamos ao Senhor, nós reconhecemos a bondade de Deus para nossas vidas, mas é estranho olhar como essas coisas andam. A gente fica pensando, olha, se fosse eu no lugar de Deus, já pensou isso? Se fosse eu no lugar de Deus, algumas coisas seriam diferentes. A gente tem a ousadia de pensar essas coisas porque nós somos meras criaturas, mas a gente pensa. Os bons iriam se dar bem sempre, iriam prosperar, iriam ter vidas tranquilas. Os ímpios seriam sempre punidos e a sua punição exemplar seria abertamente vista como algo que dissuade os outros. E a Zaf reconhece que isso o incomoda. E você pode reconhecer isso também em oração diante do Senhor. Você pode, como o salmista, orar e falar com Deus sobre essas coisas. E ele reconhece que ele deixou o coração entrar demais nisso, de perder o sono com o crescimento dos ímpios. E acontece com a gente também, a gente fica jururu ou borocochô são sinônimos. Ou numa bad, como dizem alguns. A gente fica mesmo. E um resultado muito sério disso é o que o próprio Azaf disse, é que você começa a achar que não tem por que você fazer o bem. Não tem por que. pra que eu vou viver uma vida pura, justa, limpa, pra que? Ele diz no verso 13, é, foi inútil, pra que eu conservei meu coração puro? Pra que? Pra que eu lavei as minhas mãos na inocência? Pra que? Pra que? Eu sei que às vezes esse tipo de atitude pode revelar um pouquinho do nosso coração também no sentido ruim. Porque pode ser que a gente esteja achando no final das contas que a gente de algum jeito tá merecendo o amor de Deus. E as coisas boas que Deus nos dá são porque a gente fez por merecer. Nosso coração sempre prende pro legalismo. mas sabe, muitas vezes nós cristãos somos tentados a isso. Acontece com as crianças. O exemplo da cola que eu dei mais cedo, a criança pode olhar e falar assim, ó, sabe de uma coisa? Eu vou colar também. A tia não vê mesmo? Vou ficar só eu de bobo aqui com nota baixa e todo mundo colando? Pode ser que você no seu trabalho também sinta o mesmo. Você vai pensar, sou o único aqui que não pega um estrinha? Todo mundo pega, é a cultura do local, é, eu sou até visto com desconfiança pelos outros. Porque eu não entro no sistema. Pra que conservar a mão pura? O coração luta com isso. No verso 14 ele fala de contínuo sou afligido. A cada manhã castigado. Não tá fácil lidar com isso. Eu acho que descreve bem várias das nossas semanas, né? A cada manhã castigado. O verso 15 ele parece ser o, eu creio que essa é a melhor interpretação também. O que o salmista tá dizendo é o seguinte, embora ele esteja escrevendo isso no salmo, ele deixa muito claro que ele não tá falando isso por aí. Só de pensar em falar essas coisas por aí já teria traído a geração dos teus filhos, já teria feito mal pras pessoas. Então é alguém que tá sofrendo calado. Não é alguém que tá por aí na igreja falando mal de Deus e falando da forma que Deus gerencia o mundo. Ele não quer ferir a geração dos filhos de Deus, trair as consciências frágeis dos seus irmãos. Mas a luta tá lá dentro. Dentro do seu coração ele está sofrendo. Dentro do seu coração ele tá realmente triste. Um efeito disso pro seu coração pode ser o que tá aí no verso 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. Você pode focar tanto nisso que o seu coração começa a ficar amargo. As suas entranhas começam a se mover de ódio e você não consegue nem focar em outra coisa a mais. Você até para de notar as coisas boas que Deus tem feito por você. Você para de enxergar a boa mão do Senhor cuidando do seu cotidiano. Porque você só consegue focar na amargura, no ódio que você vê do mal ao seu redor. E eu acho que a gente às vezes ocorre seriamente esse risco. Muitas e muitas vezes eu vejo cristãos que a única coisa que eles conseguem falar é sobre as coisas ruins que estão acontecendo. Você nunca vê um motivo de agradecimento a Deus, ações de graça. Você dificilmente vê um compartilhar de uma boa notícia. Ou mesmo simplesmente conversas amenas sobre coisas amenas da vida comum que a gente partilha. Muitas vezes o coração do crente pode ficar tão focado nas coisas ruins dos tempos que a gente vive. A gente vive numa roda viva de obsessão com más notícias. Seja más notícias ligadas a uma situação geral de saúde como uma pandemia, a más notícias ligadas a questões políticas, a más notícias ligadas à igreja, a pessoas próximas, a familiares. E você vive nisso, seu coração obsessivamente amargurado e sofrido com essas coisas. E ele diz, eu me comportava como um irracional. Verso 22, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional a tua presença. Ele se comportava, diz o salmista, como um ser irracional. Porque ele só olhava o mundo assim. Ele não conseguia fazer sentido do mal que ele via porque ele estava olhando o mundo de dentro. Veja, os animais são assim. Os animais têm uma perspectiva bastante limitada sobre o que é a vida. Eles veem o mundo do seu ponto de vista animal. Você é uma gazela na savana africana, você vê o mundo assim. A vida é acordar e ficar atento para ver se não tem um leão vindo. Andar com o bando e tomar água e o menor sinal sair correndo. A vida é isso. Fugir do mal. E talvez você esteja assim também. E a sua vida é só isso. Não estar atento ao que o leão quer te pegar. e você está pensando como se você fosse um mero ser irracional. Uma das coisas que a irracionalidade faz é essa. Pensar em mudar para o lado do mal. Porque de tanto ver o mal se dando bem, o crente pode ser tentado a isso também. É aí que seu coração está, meu caro? Nos tempos que a gente vive, seu coração está ficando amargurado de tanta coisa ruim que acontece? Seu coração está considerando se voltar para o outro lado? Deixar o caminho do Senhor? Ir viver o caminho do mal mesmo? Porque, pelo jeito, Deus não sabe o que está fazendo? Talvez seu coração já esteja bem envenenado hoje. Deixa eu te dar o antídoto. O antídoto está aqui. o que muda a visão do justo? O que muda o coração? O que recalibra o nosso entendimento acerca desse mundo? A perspectiva de um outro mundo. Olha o verso 17. Vamos pegar do 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, era muito difícil até entender isso. Até que entrei no santuário de Deus. e atinei para o fim deles. Até que fui adorar com o povo do Senhor. E aí eu lembrei de como o mundo funciona. O salmista precisa mudar seu paradigma. Ele está olhando de perto demais. Ele precisa ser lembrado de uma realidade fora desse planeta quebrado em que ele vive. Ele precisa olhar de cima. Ele precisa sair da situação e ser lembrado de algo superior a este mundo em que ele vive. Até que entrei no santuário do Senhor e me dei conta do fim dos ímpios. Veja, gente, o salmista Azaf entra no santuário de Deus e ele entrar no santuário de Deus é para participar da adoração coletiva do povo do Senhor. E isso foi o que mudou seu coração. Isso foi o que salvou seus pés de irem para longe de Deus foi se lembrar de que Deus existe e o final dos ímpios qual é? O salmista é confrontado nesse encontro de Deus com o seu povo com algumas verdades. Ele certamente ao ir ao santuário naquele tempo ainda aconteciam os sacrifícios ele vê os sacrifícios e ele é lembrado da glória da santidade da justiça de Deus. E ele é lembrado que se ele não vai ser cortado por Deus eternamente é porque sacrifício é feito em seu favor. Meu irmão, minha irmã, o antídoto para o veneno do mal desse mundo no seu coração é o mesmo. Você precisa ser periodicamente, recorrentemente, rotineiramente lembrado acerca da supremacia de Deus, da justiça de Deus, do final dos ímpios e do final daquele que crê. A sua cosmovisão precisa ser recalibrada e sabe onde isso vai acontecer? No culto público. Principalmente no culto público. Sim, o seu estudo bíblico individual, sua hora silenciosa, sua devocional, chama do que quiser, é muito importante. Mas a principal forma do fortalecimento da fé do povo do Senhor é quando o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor no dia do Senhor. Quando nós deixamos de lado nossos afazeres normais, quando a gente para um pouco de focar em toda a maldade que está acontecendo e tanto problema que acontece em nosso problema e em nossa cidade e a gente deixa tudo e a gente fala eu estou indo adorar. Eu estou indo adorar com o povo do Senhor. Os ímpios não vão adorar, eles vão fazer o que eles querem. Eu não sou meu dono, eu sou do Senhor, eu vou servi-lo. Nossa cosmovisão, nosso coração é informado a semana inteira por coisas ruins, queridos. Você passa a semana sendo informado pela mídia, pelas redes sociais, pelo clima cultural que a gente vive, pelas situações do cotidiano e essas coisas como acontecia com o Azaf vão amargar o seu coração. Por isso que você precisa um dia em sete parar e ir para a ocasião que recalibra o coração. Quando nós nos juntamos ao povo do Senhor em tempos de incerteza, nossa perspectiva é transformada como a de Azaf foi. Você vem e você é lembrado de que há um santo juiz que julga todas as coisas. Você vem e você é lembrado que você também teria o fim dos ímpios se não fosse a cruz do Calvário e o Salvador morrendo por você. Você é lembrado que embora possa parecer que os ímpios estão vencendo, eles não vão vencer. Veja, o verso 18 ele fala o que ele foi lembrado pela adoração. Ele foi lembrado que certamente Deus os põe em lugares escorregadios e que vai jogá-los na destruição. Eles ficarão como de súbito assolados, aniquilados de terror. Como um sonho quando se acorda o Senhor ao despertar desprezará a imagem deles. O que ele está dizendo é muito sério. Pode parecer que os ímpios estão se dando bem, mas tem data contada para isso acabar. Um dia o Senhor vai despertar como quem dorme e vai ser aterrorizante para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que não estão com o Senhor. Você tem exposto o seu coração toda semana a estar com o povo de Deus e adorar? Ou você trata o ir ao culto como algo que se der, deu. Essa semana não deu, beleza. você precisa entender que esse é o antídoto que Deus te deu para não deixar o seu coração se amargar contra o mal. Esse é o antídoto que você tem e você precisa usar semana após semana. Não deixe passar uma sequer. Toda semana você precisa estar com o povo de Deus. Muitas coisas nublam nossa visão nesse mundo, meus caros. O mal é uma delas. muita gente nesse tempo de pandemia meio que passou a ver igreja como algo um tanto secundário, desnecessário. Algumas pessoas aproveitaram esse tempo meio que para largar a igreja. Já vinham pensando em fazê-lo, aproveitaram a desculpa. Muita gente. Por outro lado, muita gente acordou para a necessidade de algo assim. Muita gente tem procurado igrejas porque está vendo que precisa de uma quebra de ritmo semanal que recalibre o coração. Você passa a semana escutando sobre o mal. Você precisa ao menos no dia do Senhor ouvir sobre o triunfo de Cristo sobre o mal. E não a respeito dele, mas sobre aquele que venceu a morte. Você precisa estar com o povo de Deus e não, não dá para substituir isso por um sermão online. Porque não é apenas acerca de ouvir a mensagem, é acerca de ouvir a voz dos seus irmãos e irmãs que também passaram a semana vendo o mal aparentemente triunfar, mas que também vieram aqui. Que também fizeram o esforço. Que também se deslocaram. E que como você precisam ouvir os sons do outro mundo para conseguirem aguentar mais uma semana. E a gente se olha, a gente se fortalece. E você precisa estar aqui porque a gente precisa partilhar de pão e vinho juntos, não sozinho em casa. Porque as promessas da presença espiritual de Cristo conosco estão ligadas à nossa presença física juntos e a gente vai aqui olhar um para o outro e a gente vai dar um gole de vinho e vai olhar esse é meu povo. Esse é o povo que vence o mal em Cristo. E a mesma coisa com o pão. Você precisa ao ouvir a oração que é feita dizer o seu amém e ouvir mais dez, mais quinze, mais cem pessoas quantas forem dizendo também assim seja. E o seu coração vai ser lembrado de que você não está sozinho nessa luta. Você pertence a um povo de outro mundo. Nosso coração tende a se desajustar, gente. Você passa a semana lendo notícias políticas, notícias de criminalidade, notícias de pandemia. Você passa a semana experimentando o mal na sua própria casa, na sua própria empresa, na sua própria escola, no seu próprio condomínio, no seu próprio coração. isso tudo vai desajustando o relógio do coração. Mas quando você vem adorar, Deus acerta os ponteiros e as coisas mudam. Veja, os versos 18 a 20 falam dessas coisas. Falam, como já vimos, sobre o que Deus fala acerca do ímpio, que ele parece estar seguro, mas não está. O ímpio está aí todo empinado, se achando invencível, mas ele está em pé em um lugar escorregadio, daqui a pouquinho um toque ele vai. Já viu esses vídeos que a gente vê de vez em quando coletâneas de quedas, o pessoal escorregando em lugar de gelo, coisa e tal. O cara começa a escorregar, não tem como levantar mais, já viu, né? Uma ladeirinha com gelo. Perder o passo já era, o cara fica aquela dança louca, perna que sobe, perna que vai, ladeira abaixo. É o ímpio. De súbito vão se ver diante do Senhor. E isso muda o nosso coração. Veja, nos versos 23 a 26 ele fala do que aconteceu com ele. Olha como mudou o tom desse homem. Se na primeira parte do salmo ele estava todo lamentando, não acredito, não é possível. Olha como ele fala dos versos 23 em diante. Todavia eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita e depois tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é o que eu tenho. Deus é a minha herança para sempre. Percebeu como mudou até a linguagem desse homem? De alguém que começa falando assim ah, coisa ruim isso está acontecendo depois que ele vai ao santuário do Senhor e é lembrado da vitória de Deus sobre o mal seu coração é transformado. Ele vê que a vida do ímpio pode parecer boa mas bom mesmo é ter o Senhor à sua mão. Que pode parecer que o ímpio está se dando bem mas bom mesmo é ter a Deus como herança. Que pode parecer que os ímpios têm tudo na terra mas a gente tem o próprio Deus. O que mais você vai querer? Vai parecer que eles estão fortes e protegidos? mas a nossa fortaleza é o Senhor. Pode ser que a minha carne e meu coração desfaleçam e daí serei recebido na glória. Você precisa ser lembrado dessas coisas. Toda semana. Não adianta ser lembrado hoje e passar um ano sem voltar. Toda semana você tem que ser lembrado. Porque o seu coração como o de Azaf tende a esse caminho. Na sua perspectiva realinhada ele viu como as coisas são diferentes. E veja se já era verdade no tempo de Azaf que vai e vê os sacrifícios no nosso tempo é ainda mais glorioso. Porque esse homem que escreveu isso ainda vivia na época das sombras. Agora nós adoradores do novo testamento nós temos muito mais consciência do triunfo de Deus sobre o mal porque nós conhecemos a história da cruz manchada de sangue e da tumba vazia. Nós sabemos que não é apenas uma expectativa de que o mal vai ser vencido a tumba vazia nos mostra que a morte já foi derrotada e tudo já foi feito. Adoração é o jeito do seu coração ficar cristocêntrico ao invés de ímpiocêntrico. Ainda que o seu corpo desfaleça não se afaste de Cristo. Ainda que pandemias devastem a gente a gente precisa estar com ele. O homem começa o salmo com os olhos nos ímpios. O homem termina o salmo com os olhos em Deus. É isso que a adoração faz com você, irmão. Você vem pra cá e os seus olhos estão em todo tipo de coisa. Os papéis de luz e água e condomínio que chegaram no emprego que está corda bamba no sufoco que foi pra arrumar os filhos pra sair de casa e a briga que resultou disso. Seus olhos chegam focados no mundo. Mas se a adoração é bíblica e voltada pra palavra de Deus, seu coração sai focado em Deus de novo. E isso muda tudo. Veja, não é algo mágico, por favor, não é isso. Às vezes a gente chega triste e sai triste mesmo. Mas o baita erro que muitos crentes cometem é hoje eu não vou pra igreja não, hoje eu não tô legal. Hoje eu tô meio desanimado com a vida, tô meio triste com as coisas que aconteceram, não vou ao culto hoje não. Já teve essa atitude? Eu já. Percebe a luz do Salmo 73 a tolice que é essa atitude? O antídoto pro coração amargo é adorar com o povo do Senhor. É a dieta regular disso. É a frequência na adoração. É o que vai te lembrar que a vida não é acerca de prazeres. Que a vida não é acerca de tragédias. Que a vida não é acerca de pandemia. Que a vida não é acerca de política. Que a vida não é acerca de trabalho. É acerca de conhecer a Cristo e servi-lo e amá-lo para sempre. Quando seus olhos são focados no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tudo mais vai ficar secundário. Eu acho que você já teve um domingo assim pelo menos na sua vida, não teve? De chegar aqui e falar que bom que eu vim. Que bom que eu fui. A adoração muda porque Deus é com a gente aqui. Se investigadores em Marte precisarão ser lembrados de que as coisas que acontecem ali não são a realidade universal, nós também. Nós somos seres de outro planeta. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Nós somos parte da nova criação vivendo na velha criação. Nós ainda habitamos no mundo quebrado pelo mal, mas nós já nascemos de novo e nós já andamos segundo as regras de um ou outra existência. Nós somos gente de novos céus e nova terra vivendo ainda na velha terra. E você precisa ser lembrado disso o tempo todo e olhar com a perspectiva eterna. E aí você vai ver que o sucesso dos ímpios é poeira no vento. Alguns poucos anos e eles se vão. Mas se você está em Cristo, o que você tem vai durar para sempre. Nunca vai se esgotar. Você precisa do antídoto. Você precisa estar com o povo de Deus semana após semana. porque esse é o encontro do corpo de Cristo. Você precisa do culto porque você precisa de Cristo. E aqui que você encontra o povo do Senhor. Que você é servido pelo povo do Senhor. Que você ouve a voz do bom pastor na pregação. Que você é servido do corpo dele com vinho e pão. E assim, meu caro, vai ficar mais fácil para você, assim como Azaf dizer, que mais tenho eu no céu? não há outro em que eu me comprasa na terra. Que o Senhor nos ajude a lembrar dele sempre e alinhar o nosso coração. Que a gente nunca perca de vista a cruz, a prova definitiva de que o mal perde. Aleluia. Te louvamos, Senhor, pelo triunfo do Cordeiro Jesus Cristo. E pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos a seriedade do que é adorar e de quão necessário para o bem-estar dos nossos corações isso é. Dá no Senhor amor pela adoração pública, purifica o nosso culto, foca nossos corações. Pedimos em Jesus. Amém. Deus os abençoe. Foi uma honra servi-los com a palavra de Deus. Amém.